E aí pessoal, aqui quem fala é o Japa aí Agora aqui atravessando a divisa de São Paulo com o Paraná aí Pela rodovia, acho que aqui é SP333 ainda Esse aqui é o rio, eu acho que é o rio Paranapanema Eu acho que é hein O riozão tá cheio hein O riozão aí tá bonito Vou colocar aqui de novo Vou colocar aqui porque logo ali já tem a polícia ali do Paraná O povo ali não gosta de brincadeira não O povo ali é São meio chatinho SP333 Tamo aí sentido Paraná ali Quer dizer, já tamo no Paraná né Já tamo aqui no Paraná Minhas entregas começam aqui perto aqui Mais uns 60km e já tô na minha primeira entrega Agora são 10h26 do dia 20 do 3 de 2016, domingo Mais à frente ali, parar num posto ali Esperar até amanhã né Aqui é o Poço da Pê da Polícia Rodoviária Militar aí Mais à frente aí a fiscalização sanitária aí O nosso não é de origem animal nem vegetal, a gente passa batido Então é isso aí Mais um videozinho aí Só pra mostrar aí Mais uma divisa aí Tamo aí no Paraná Meu lindo e belo Paraná hein Vou continuar mostrando pra vocês aí ó Já colheram aí, já plantaram Certo Só na espera Agora Do Acho que é milho aqui hein Eu acho que é milho Não deve ser soja não Ah, tem cana aqui também ó Tem cana É milho É milho Porque tem uma parte ali já bem crescida ali E é milho Com certeza é milho Rodovia pedagiada Vamos ver quanto é o pedágio aqui Se é caro ou não Quarenta e cinco e trinta Três eixos Ai, ai, ai O frete tem que ser bom mesmo hein Tem que ser bom o frete Porque quarenta e cinco pontos Vai andar Numa estrada de pista simples Ai, só no Brasil mesmo Tá louco E é isso aí Ai, rapaz Hoje de manhã foi Tava com o vidro aberto Tava bem fresquinho Ai, com o vidro aberto Entrou um Um bicho O filha da mãe Entrou direto na camisa Rapaz Você não tá entendendo Ele Conforme eu buscava ele com a mão Ele ia picando Ele me picou umas Quatro, cinco vezes Nossa Agora tá dolorido Ai, ai o povo Já tão colhendo ali Maquinário aí Já trabalhando Nossa, tá Tá coçando agora Maquinário trabalhando Vou mostrar pra vocês aqui Poxa aí Não tem tempo ruim pra esse povo não É sábado, domingo O povo trabalha mesmo Então é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Mais um pouquinho aí do Paraná Né E Tudo é bom pra vocês Fui 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 Fui